Passa Juruá, primeiro jogo, primeiro tempo, PSG e C.A.S. Jogo sendo realizado aqui no ginásio Fizerri. Obrigado aos meus patrocinadores, Samuel Arsidesalho, Sérgio Vento, R.M. do segundo jogo. O jogo tem a atenção da Liga, J.L.A. de Futebol de Salão. E muito obrigado a todos os inscritos no YouTube, Cota Vireval e Ventes. O segundo tempo é pra lá. O segundo tempo é pra lá pra dentro. É melhor que a má, porque fica Sérgio Vicky no meio, ó. O segundo tempo é pra lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De cima, de cima. 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 de 더. De cima. De cima. De limité. De cima. De cima. De cima. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Muito obrigado a todos, filho do primeiro tempo. Pagar aqui. O primeiro tempo acabou, as equipes trocando de lugar. Pagar, bola pro Raul. Muito obrigado a todos. Obrigado. Pagar, bola pro Raul. Pagar, bola pro Raul. Pagar, bola pro Raul. Pagar, bola pro Raul. Depois de... Depois de um outro. Depois de um outro, quase aquele som de bacana. Pagar, bola pro Raul. Pagar, bola pro Raul. Pagar. Mas o que faltou é disso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?